Olá meninas, bom, hoje eu estou aqui para compartilhar algo bem legal com vocês. No início do mês passado, eu fui convidada pela Jack Design para ir até a Gift Fair e conferir todas as novidades da marca. O que é a Gift Fair? É como se fosse a Beauty Fair, só que na verdade a Beauty Fair é mais produtos de make, produtos de pele, beleza no geral. A Gift Fair é mais para casa, decoração, objetos, aqueles porta-trecos fofos, bolsas, as necessárias da Jack Design. Então eu fui até lá. Além de gravar um vídeo exclusivo para a marca, para eles, que eu já postei no meu blog e quem me acompanha já viu, eu também gravei com a minha câmera, tudo o que eu achei de mais legal e queria mostrar para vocês em primeira mão. Vou voltar daqui a pouco para falar um pouco mais para vocês sobre a promoção que vai rolar, onde vocês vão ganhar vários produtinhos legais da marca. Então confira um vlog. Olá meninas, nós estamos aqui na Gift Fair, no lançamento da Jack Design, aqui. Eu fui convidada para mostrar para vocês todas as peças de lançamento, tem também a coleção antiga, muitas coisas eu não conhecia, então acho bem legal compartilhar com vocês. A Jack Design é sempre o rosinha, então essa cor eu achei bem diferente, é uma coisa que eu não tinha visto ainda. A laranja também foi uma das minhas prediletas, inclusive, essa aqui, olha, ela vem com laço e é legal que o laço dela não solta. Então, olha, ele é presinho, não tem perigo de perder o laço, tem assim, animal print, quem gosta, é linda, gente. E a rosinha, que é a marca da Jack Design, que é tudo fofinho, tudo bonequinha. Lá em cima também tem esses modelos. Aqui são mais maletas, eu fiquei impressionada com o tamanho daquela, e fiquei pensando nessas pessoas que adoram maquiagem, fazem coleção, inclusive trabalham com isso. Porque olha o tamanho disso, meninas, olha só o quanto tem de espaço. Ela é bem legal, e assim, essa parte aqui, olha amor, mostra. E essa parte aqui, você pode ir trocando, então você vai encaixando o tamanho que você quer. Fica bem diferente também. Essa aqui, meninas, foi uma das minhas prediletas em toda a coleção. Ela é uma maleta inteira, pink e preta, e tem também a rosinha, mas eu confesso que eu gostei muito mais dessa, achei incrivelmente maravilhosa. E também, deixa eu mostrar pra vocês como ela é. Olha, ela sai essa parte, então ela fica com uma maletinha aqui, bem espaçosa. E você encaixa com essa outra parte, prontinho. Ela é incrível, deixa eu levantar aqui pra vocês. Linda ela. Aqui, meninas, é uma parte que eu confesso que não conhecia da Jack Design, então tem porta-retratos de formatura. Olha que coisa mais linda. E tem aqui também, então poderia ser presente pro pai, pro namorado, que é uma necessária masculina. E olha que coisa mais linda. Olha. E tem vários modelos, maiores, menores, tem pequenininha assim, tem pra colocar a câmera. Então ela é bem legal, porque é uma dica de presente pro pai, pro namorado, que é sempre muito útil. Esse aqui, meninas, são as escovas. Ela não é da nova coleção, mas eu não conhecia, e também fiquei louca quando eu vi. Porque são incríveis. Olha isso aqui. Eu ganhei uma dessa, e assim, estou apaixonada, apaixonada, apaixonada mesmo. E tem a loirinha, e tem a de cabelo preto, olha só. Cabelo castanho. Gente, pra todos os gostos. Ela é muito incrível. E vem com um pegadorzinho aqui de cabelo. Vem com os elastiquinhos. Ela é linda. Sério, eu fiquei muito apaixonada. Essa parte aqui é para as apaixonadas por animal print. E olha isso, gente. Tem de tudo. Porta-joias, bolsinhas. E a parte de baixo, eu confesso que são as minhas prediletas. Porque eu adoro dourado. Então, a dourado com animal print ficou maravilhosamente lindo. Olha só. Ficou uma coisa fina e linda. Ai, fiquei apaixonada. Meninas, a coleção nova. Lá em cima, voltas necessárias. Aqui também, os porta-trecos. Então, todos com fitinha. E como eu falei, é bem legal que ela fica bem presa, não solta. Aqui também tem vários potinhos. Dá para você colocar shampoo, muitas outras coisas. Então, dessa coleção, são todas da mesma estampa. Mas tem roxo, azul, salmão, pink. E esse daqui eu achei bem legal. São os pincéis. Olha que coisa mais linda. E tem esse também. Ele é uma bolsinha. Então, ele dobra, fica bem fechadinho. Perfeito para viagens. Tem o espelhinho. Tem essa bolsa, que ela é bem legal para se usar na praia. Olha só. Assim. E outra que eu gostei muito, que era essa coleção, que eu achei linda, é essa aqui, meninas. Olha que charme. Que coisa mais linda. Olha. 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 O que eu mais gostei disso tudo foi conhecer pessoalmente a Jaque. Que ela é filha da diretora da Jaque Design. Gente, é bem legal, porque você vê eles trabalhando e você vê que é uma coisa de união mesmo, sabe? Eles tratam todos igualmente ali. Então, você se sente em casa. Você se sente que é da família também. É uma família Jaque Design. Além dela super fofa, ela ainda topou gravar um vídeo falando para vocês. Agradecendo a todas pelo carinho, contando um pouco sobre a marca. Então, olhem aí que legal. Bom, meninas. Eu estou aqui com a Jaque. Então, obrigada, Jaque, por falar com as meninas. Olá, gente. Sou a Jaqueline. Eu sou aqui para agradecer a vocês pelo apoio que vocês dão na marca. E a gente trabalha muito para fazer o design, para agradar todos vocês. A gente faz com muito carinho os produtos, o design. E é muito triste ver que um produto nosso é confiado pelas empresas. E assim, da noite para o dia. A gente faz com muito carinho por mês. A gente faz pesquisa. Uma coisa que eu acho legal falar é que a diferença de preço é mínima. Então, às vezes, é R$ 3,00 de diferença para um produto que é totalmente sem qualidade. Você vê que você passa a mão onde está a estampa, ela desfaz, ela mancha. Então, com certeza, você consegue ver a diferença de qualidade e não é uma diferença também de preço gritante. Então, basta você querer a original mesmo. Então, obrigada pelas que apoiam a gente. Para as que não conhecem, convido aqui para conhecer a nossa marca e a qualidade e o design que a gente tem. Aproveitando, também gostaria de agradecer a equipe da Jaqueline Design. É uma das melhores equipes que eu já conheci. E a gente é uma equipe muito unida. Então, acho que sem essa equipe, a gente não consegue fazer esse produto. Tanto que também sem vocês, a gente também não existe. E eu agradeço também à Jaqueline pelo convite, por tudo. Dizer que é incrível a sua marca. Dá para perceber como vocês se preocupam com os detalhes, com a qualidade do produto. Não só em ser uma coisa bonita, mas ser uma coisa de qualidade. Então, tanto eu quanto as meninas agradecemos por ter isso no mercado. Por ser uma coisa diferenciada. Então, obrigada também. Muito linda, né gente? Eu fiquei assim, apaixonada. E olhando esses vídeos aí junto com vocês, eu vejo meu cabelo loiro. E tipo, ah, que mudança. Eu estou amando ele dessa cor. Ok, nem é isso, não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas é verdade, você assiste o vídeo e tipo, ah, meu Deus, que diferença. A promoção, meninas, vai rolar da seguinte forma. Para finalizar, para fechar com chave de ouro a coleção passada. E aí a gente começar a divulgar e contar um pouco mais da coleção nova. A Jack Design liberou um kit de bolsas assim. Olha, ela me mandou três modelos. Eu recebi três modelos, mas vocês vão receber quatro. Então, o meu veio. Essa necessaire aqui, ela está cheia de coisa. A gente tem até a escova de dente com a caixinha. Pincéis e aqui dentro, olha, BB Queen, paletas. Enfim, tudo que eu carrego mesmo. Tudo que eu carrego em viagens. Como eu estou aqui na casa da minha mãe. A Malitinha está junto. Então, eu amei isso aqui. Por quê? Ela, olha, ela é bem fofinha. Então, se você não coloca muita coisa, você coloca aquela make para você usar somente no dia. Você coloca dentro da bolsa e tipo, tudo pronto, sabe? Vira uma necessaire de bolsa perfeita. Ou então, se é para viagem, eu sempre uso para viajar, gente. Toda vez que eu venho para Itapê, eu trago aqui. Ela não é tão grande, ela cabe o necessário, entende? Então, e dentro dela tem vários bolsinhos, olha. Ela é assim. Esse é bem legal. Tenho certeza que quem receber vai usar e aproveitar bastante. Essa aqui que é bem legal, essa carteirinha. Você pode usar tanto para guardar câmera, celular. No meu caso, eu uso para guardar os meus cartões de visitas do blog. Então, assim, olha. Está aqui. Está aqui o cartão. Dessa forma. Então, eu sempre coloco aqui dentro. Mas o meu celular cabe certinho aqui dentro. E ainda ela tem um bolsinho aqui atrás, olha. Aqui. Essa bolsa linda aqui para usar à noite. Olha, que graça. Olha, que linda. Então, ela é assim por dentro. Ela vem... Olha, já vem com um chaveirinho bem fofinho. Essa aqui eu ainda não usei. Está com etiquetinha e tudo. Eu estou com muita dó porque, olha, gente, que fofura. E vocês irão receber também mais uma necessaire. Que, no caso, eu vou colocar a foto no blog para vocês verem direitinho. E agora eu vou contar para vocês como vocês podem participar disso. Bom, gente. Então, vocês vão entrar no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Só vai estar esse link. Então, eu vou colocar todas as informações no blog. Você clica nesse link. Entra lá. E preenche tudo o que está pedindo. O que está pedindo é... Se inscrever aqui no meu canal do YouTube. E se inscrever no canal do YouTube da Jack Design. E curtir a minha página no Facebook. E curtir a página do Facebook da Jack Design. E aí, meninas. Vocês vão preencher o formulário. E só aguardar. Daqui a um mês eu coloco todo o resultado no blog. Eu não vou colocar em vídeo, meninas. Então, vocês marcam certinho na agenda. Entra no blog. E o resultado vai estar lá. Aí eu vou enviar um e-mail para a ganhadora. Ela retorna com o endereço e tudo mais. diretamente da Jack Design. E envia para a casa de vocês. Então, é bem legal. Vale a pena participar. Espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar um pouquinho disso com vocês. Essa é uma marca que eu realmente uso. Recomendo. Ela realmente tem a ver com o meu estilo. Tem a ver comigo em tudo. Então, é isso, meninas. Um big e um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!